Saia-nos que eu vivo, não posso esquecer-me Daquele navio que eu final pregar Da boca da barra tentando poder-me E aquela gemelha virá-lhe para o mar Marilheiro do mar alto com as fogas de uma luta Prepararei-te o assalto para fazer o barco escura Prepararei-te a boila na crista das ondas gigantes Que eu quero entregar, se não tens calda Não tens mais a vista naquela gemelha virá-lhe para o mar Marilheiro do mar Sei lá quantas vezes deixei esse teste E fui pelo mar no parco ao lado para sangrar Lavando na ideia dos olhos que vês E aquela gemelha virá-lhe para o mar porção Marilheiro do mar Se mais aí dorme, se mais fortes querem Lembrando-me em noites de meio a lua De dois olhos ganhados que estavam à espera Daquela gemelha virá-lhe para o mar porção Mas quis o destino que o meu mar estudante Já a pé me cansa o dia sem calhar Na boca na boca e o eixo de flor Daquela janela ilada para o mar Marinheiro no mar alto, ora às vagas uma arruma Preparando-te o assalto entre a montes de algas pura Por mais que elas bailem numa louca hoje em dia Não trazem desejos de me tornar Como aquel do vid quehar de seguida Naquela janela ilada para o mar 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 Marilhão do Maranhão